Olá, noveleiros, tudo bem? A vingança de Zyla será devastadora e nos tempos do Imperador. Após perder Samuel, Zyla se revelará uma vilã maligna na trama das seis. Revoltada, ela chantageará Pilar para colocar um ponto final no romance com Samuel. Caso a irmã de Dolores não aceite, a vilã entregará o ex-noivo para a morte nas mãos de Tonico. Entenda como? Nesse vídeo. Mas antes, conta pra mim nos comentários. Vocês acham que Samuel fez bem em terminar o noivado com Zyla? Sim ou não? Comentem! Tonico se aproximará de Zyla nos próximos capítulos a fim de descobrir algum podre de Samuel. A filha de Dom Olu resistirá às investidas do mau caráter e até recusará uma joia que Tonico lhe dará de presente, devolvendo-a nas mãos de Dolores. Zyla mostrará que é muito mais astuta do que Tonico. Depois de descobrir que a carta de alforria do ex é falsa, ela atiçará o marido de Dolores para descobrir o porquê de o rapaz ter fugido às pressas da Bahia. Tonico dirá pra Zyla que um escravo chamado Jorge invadiu a fazenda do pai em busca de alguma pista sobre a sua irmã Mariana, que foi vendida pelo coronel para uma família do Rio de Janeiro. A nova vilã ligará os pontos, já que Samuel chegou à pequena África na primeira fase em busca de uma mulher de nome Mariana. Zyla então usará essa informação para chantagear Pilar nas cenas que serão exibidas a partir do próximo dia 18. A médica será obrigada a inventar uma mentira capaz de partir o coração de Samuel. Caso contrário, Zyla o entregará para Tonico. E no capítulo de sábado, 16 de outubro... Justina alerta Samuel sobre Tonico. Pedro comunica que Isabel escolherá seu esposo. Lupita e Batista comemoram o sucesso do plano contra Lota. As princesas conhecem Gastão e Augusto. Pilar recebe alta e todos comemoram. Zyla garante a Guebo que está esquecendo Samuel e o beija. Dumas insinua a Condessa que Pedro tem ciúmes dela. Leopoldina provoca Isabel, Augusto e Gastão e dança com Bernardinho. Lupita aconselha Nélio a conquistar Dolores. Isabel se encanta com Gastão e Teresa não gosta. Zyla ouve quando Olu conversa com Cândida sobre a falsa carta de alforria de Samuel. Música 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 Flores, flores to me Flores today, flores today Seticending flowers, come back to me And hold me in your arms again Flores, flores